E se dá na coisa toda, vamo cair lá pra treta Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Eu gosto muito pra caraca Pode pode pra caraca Aê, aê, posso falar qual é da treta? E purre, e purre, e purre, e purre, e purre, e purra lá na treta E purre, e purre, e purre, e purre, e purre, e purra lá na treta E purre, e purre, e purre, e purre, e purra lá na treta Drapa, drapa, drapa na pica, na pica, bebê E mostra tudo que sabe fazer Filha da puta Ela se toca a bunda Drapa, drapa, drapa na pica, na pica, bebê E mostra tudo que sabe fazer Filha da puta Ela se toca a bunda Ela não pode ver uma droga Os prazeres, os prazeres Ela não pode ver os amigos Os condos, os condidinhos Ela quer sarrar, ela quer foder Ela quer sarrar, ela quer foder Ela quer sarrar, ela quer foder O pique louco de favela E ela marola Isso é o pique da capital Ela chacoalha, a chaca Ponta com gravo de dêta tocando, faz ela arrastar a gerrega no chão Ponta com gravo de dêta tocando, faz ela arrastar a gerrega no chão E se decidando a coisa toda, vamos cairla pra treta Eu gosto muito pra caraca Aê, aê, posso falar qual é da treta? E purra, e purra, e purra, e purra, e purra, e purra lá na tinta Drepa, drepa, drepa na pica, na pica, bebê Me mostra tudo que sabe fazer Filha da puta Ela quer tocar bunda Trepa, trepa, trepa na pica, na pica, bebê Me mostra tudo que sabe fazer Filha da puta Ela quer tocar bunda Ela não pode ver uma droga Os prazeres, os prazeres Ela não pode ver os amigos Os condos, os condidinhos Ela quer sarrar, ela quer foder Ela quer sarrar, ela quer foder Ela quer sarrar, ela quer foder Um pique louco de favela E ela marou Isso é o pique da capital Ela chacoalha a chão Ponta com o gravo de dêta tocando Faz ela arrastar a xereca no chão Ponta com o gravo de dêta tocando Faz ela arrastar a xereca no chão Catucatão, catucatão Os merda até gaguejo Quando o viola batendo a buceta no chão Catucatão, catucatão Os merda até gaguejo Quando o viola batendo a buceta no chão Catucatão, catucatão Os merda até gaguejo Quando o viola batendo a buceta no chão Catucatão, catucatão Os merda até gaguejo Quando o viola batendo a buceta no chão